Bom dia, pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Seja muito bem-vindo, que coisa boa ter a sua companhia aqui comigo. E hoje é sexta-feira, sexta-feira já é de praxe, né? Tem ela, nossa querida chefe Fernanda Schiavo, vai dar muitas dicas para o Enem. Galera que vai fazer o Enem agora nesse final de semana, né? Começa agora no domingo, são dois finais de semana de prova. Ela vai dar muitas dicas para a alimentação de vocês, então não sai daí. Também tem Agenda Cultural com o Breno Leal, sempre. Ele vai passar tudo o que vai rolar nesse final de semana aqui em Maceió e também no interior do estado. E a gente também vai conversar sobre um evento que vai acontecer amanhã aqui em Maceió, que é o Sarau Empoderarte com a Natalinha Marinho. Ou seja, muita coisa boa, calma, não sai daí que eu conto com vocês. Estamos começando agora o Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, canal 25 da NET, portal gazetaweb.com, nosso aplicativo da TV Mar, ou quem sabe ainda pela nossa fanpage no Facebook. Eu sou Mara Almeida e que honra, que prazer enorme ter a sua companhia aqui comigo nesta manhã de sexta-feira. Linda, hashtag sextou já, hoje aqui no programa. Eu também quero te convidar para estar com a gente nas nossas redes sociais. Então se você ainda não nos segue, nós estamos lá no Instagram. Nos siga lá, nos acompanhe com o perfil arroba tvmar canal 25. E também nós estamos lá no Facebook, como eu já falei, com a fanpage da TV Mar. É só você buscar lá, tvmar, que você vai nos encontrar. E você pode seguir, compartilhar, curtir, comentar, mandar mensagem. Enfim, a gente gosta muito dessa interação com você aí que nos assiste do outro lado da telinha, também pelas nossas redes sociais. Tá certo? E olha só, já vamos logo começar aqui com o quadro de culinária. Pois é, ela chegou, nossa chefe Fernandes Chiavo. Está na hora do quadro culinária. CULINÁRIA E eu já estou com ela aqui no estúdio maravilhosa, linda. Olá, tudo bom? A observação do Marcinho. O cabelo está solto. Ah, hoje eu não vou cozinhar, por isso. Hoje a gente vai ter uma conversa, vou passar algumas dicas. Pois sim. Afinal de contas, começa nesse final de semana o Enem, né? Uma prova tão esperada no Brasil. Pessoas preparam o ano todo, né? Para poder fazer essa prova. E é uma oportunidade de garantir um ensino superior, né? Sim. Que é tão difícil no Brasil hoje a gente conseguir uma porcentagem tão mínima que tem em curso superior. Então vale a pena a molecada se empenhar nessa prova. Mara, então, o que a gente vai falar hoje a respeito do Enem? Existe uma preparação lógico de estudos dessa turma aí que está fazendo, mas também não dá para descuidar da alimentação. Exatamente. Porque o bem-estar físico é fundamental para o desempenho da prova. Para aguentar a maratona, né? Para aguentar a maratona, que são dois finais de semana. Dois finais de semana, né? Então é desgastante. Eu sei porque eu tenho um filho com 16 anos de idade e a gente vê toda a movimentação na escola em função disso, simulados que eles fizeram durante todo o ano. Então tem que dar uma cuidado. O que eu vou passar hoje? As dicas para quem vai fazer a prova e também para as mães que estão assistindo bem assim, que têm filhos que estão nessa condição aí de fazerem a prova do Enem. Como lidar com isso nesses próximos dois finais de semana que vem aí? Exatamente. Primeira coisa, evitar todo e qualquer tipo de alimento que possa dar problema. Dor de barriga, dor de cabeça. É importante isso. Isso é o mais importante. Então assim, cuidar a questão da alimentação sem exageros. Não comer nada aquilo diferente daquilo que se está habituado. Isso é uma coisa muito importante. E evitar principalmente frituras, comidas muito salgadas, muito pesadas. Porque se for potencializar com a questão emocional, com a ansiedade, com o pavor que eles têm na hora da prova, isso aí pode desencadear uma coisa que não seja muito legal. Então a dica, vamos começar. A prova aqui em Alagoas começa meio dia. Isso, porque é horário de Brasília. Horário de Brasília. Seria uma hora da tarde. Então eu separei algumas coisas assim, duas opções. Quem mora longe, lembrando gente, pelo amor de Deus, cheguem antes na prova do Enem. Por favor, Filho. Cheguem antes, porque a gente vê tanta coisa, né? Sem virar meme na internet, né? Sem virar meme. Não queira virar um meme na internet. Então quem mora longe, o ideal é estar meia hora antes no local da prova. Pelo menos isso, né? Para não correr o risco de fecharem os portões e ficar sem fazer a prova. Aí o que acontece? Acontece 11 horas, dependendo de onde mora, 10 e pouquinho da manhã vai ter que sair. Aí não tem como almoçar. O que eu separei? Alimentos que são bons, principalmente para despertar, para acordar e manter a concentração. Isso é muito importante, né? Muito importante. Começar assim. Claro que quem vai fazer a prova no domingo, à tarde, que está empenhado a ter um bom desempenho, ele vai acordar cedo e vai dar mais uma revisadinha. Então, assim, começar o dia com esses ingredientes. Ovos. Comam ovos cozidos. Não vai comer ovo frito de manhã, mas ovo cozido, uma omelete, ovos mexidos. Isso é super importante. Será que a gente tem as imagens, Mara? Tem, tem as imagens. Coloca aí, Josi. Tem na tela. Os ovos, eles são ricos em proteínas, como a gente já sabe, né? Sim. Substituem tranquilamente as carnes. E eles são estimulantes musculares, por isso eles dão mais energia ao cérebro e mais concentração. Então, tá aí, ó. Ovinho cozido de manhã com um fiozinho de azeite de oliva e sal pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Fica aí essa dica. Também uma dica para o café da manhã. Alimentos lácteos. Por quê? Eles contêm uma gama imensa de probióticos que são considerados hoje super alimentos. Que eles também dão mais energia. Eles estimulam o cérebro e eles mantêm as pessoas mais acordadas. Se você associar, por exemplo, os iogurtes com a granola ou com alguma fruta, é quase que um despertador, assim. Não sei se você já acordou de manhã comendo iogurte com granola rápido. Você vai só dar aquela energia, né? Chega da energia. Então, isso é super bacana. Também vale essa dica aí. Quem não quer ovo, né? Comer um iogurte com uma granola, alguma coisa assim. Ou um leite bem gostoso, uma batida, de repente, com uma fruta. É legal. É muito bom. Outra coisa, gente, a fruta que é a mais bacana de todas. Maçã, até eu trouxe ela aqui junto comigo. E é ótimo porque dá até para levar para a prova, né? Exatamente, exatamente. Depois tem o meu kit, meu combo. Toda a gente prova aqui. Então, a maçã, por ela conter a frutose, que é o açúcar natural, das frutas, mais fibras e mais nutrientes, ela também ajuda a despertar. E uma curiosidade, a maçã é uma das poucas frutas que ela tira aquela sensação de cansaço quando a gente acorda de manhã, aquele marasmão, assim, de recém acordar. A maçã, ela tira mais rápido essa sensação. Então, vale a pena investir na maçã também. E uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem, que é super bacana para quem quer acordar rapidinho, assim. Conta. Está com sono, não precisa acordar para ontem. Eu preciso, eu preciso dessa dica, eu não vou nem fazer nem, mas eu preciso. Café frio. Não é difícil, não, na verdade, não é fácil, né? Tá, e olha a imagem, ó, com gelo, maravilhoso. Café com gelo, mas só que dá para dar uma incrementada. Dá para dar uma incrementada, dá para colocar leite, né? A gente tem nas cafeterias aqueles, os mochas gelados, né? Isso, os mochas gelados. Então, fica aí, olha só. Dica para os estudantes, viu, gente? Então, assim, isso é a dica café da manhã, certo? Antes de ir para o Enem, se não vai conseguir almoçar, porque vai ter que sair 10 e pouco da manhã, que daí não tem como comer um macarrão às 10 da manhã. Então, assim, dá uma controlada, né? Porque vai dar aquele soninho. Então, assim, dá uma controlada nisso, assim, nos horários. De repente, acorda bem cedo, toma um iogurte, um pouquinho antes da prova, come um ovinho, toma um café antes de ir, então dá para dar essa manejar. Agora, quem mora pertinho e sabe que não vai ter problema nenhum de almoçar, a dica é a seguinte, uma porção de carboidrato, carboidrato bacana, massa integral, um arroz integral e uma carne grelhada, como eu estou mostrando ali, é tudo muito simples, nada carregado, nada de muito molho de queijo, nada de fritura, nada de bife milanesa e nem batata frita, que vai dar sono, com certeza absoluta. E é bom também, Fernanda, que eles comecem essa alimentação, assim, mais equilibrada. Por exemplo, hoje é sexta. Desde hoje. Desde hoje, né? Desde hoje, tem que ser desde hoje, por isso que eu te falei, tem que manter um ritmozinho mais leve para evitar que aconteça qualquer coisa no dia da prova. E uma coisa bem importante, gente, ó, são 180 e poucas questões, se eu não me engano. São, são muitas questões. É muita coisa. Muita coisa. E vocês precisam se alimentar durante esse período, porque se não, de barriga vazia, minha avó dizia que saco vazio não para em pé. É, e a cabeça nem concentra, eu acho. Não concentra. Então, o que eu separei para vocês? Três dicas indispensáveis na mochila de quem vai fazer o Enem. Isso eu estudei, olha que eu dei uma olhada, assim, o que que daria para trazer para o pessoal? Mamães, atenção, comprem e já botem na mochila dos seus filhos. Água, fundamental. Isso é fundamental. Para aguentar cinco horas de prova, não tem como, tem que ter água. A nossa amiga maçã, que vai dar aquela acordada a hora que precisar, e eu vou dar uma chance, um chocolatinho, pode ser? Para dar uma energizada. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, por isso que eu trouxe. É, é sempre bom, né? A gente pensa muito nisso, é quando a gente está ali na prova, sempre chega um momento que vem o cansaço, porque é um cansaço também mental, a gente não precisa pensar nisso. E o chocolate também, ele tem cafeína, ele dá uma, e são alimentos que eles não sujam, então você pode levar numa boa. Então, essa é a dica. E depois da prova do Enem, aí sim, vamos retomar as energias, comer um hot dog, um hambúrguer, uma boa pizza, porque daí eles merecem, porque passaram tanto tempo se dedicando, então aí depois está liberado. Mas retoma a dietinha normal durante a semana, domingo de noite está liberado. Domingo de noite você se joga, né? Porque se acabou, então se joga, vamos aqui, vamos aproveitar. Só que aí segunda-feira vai começar aquela questão... Tudo de novo. Tudo de novo, revisão para o próximo segundo. E essas dicas já servem para durante a semana, porque daí vocês já sabem o que funciona, que deixa mais ligado, deixa mais esperto, né? São essas comidinhas que eu separei para vocês que funcionam, que são estimulantes naturais, né? Que a gente não está ingerindo nada de artificial para o organismo e que funcionam e vão dar uma bela ajuda para quem vai estar estudando aí. Muito bom. É maravilhoso. Hoje não tivemos receita, mas foi dicas nutricionais. Dicas valiosas. Tenho certeza que as mamães que nos assistem, que a gente tem muitas mamães de Fernanda que nos assistem descobrir isso. Com certeza. Nosso público. Então mamães que nos assistem, seus filhos vão fazer Enem, dicas valiosíssimas de nossa chefe. Essas dicas aqui. E tem uma coisa bem bacana que eu conheci essa semana e eu vou trazer aqui no Bem Assim. Ai, traz. Eu conheci um casal que eles estão fazendo o maior sucesso aqui em Alagoas, não só em Alagoas, como no Brasil inteiro. Quero saber. Com um hashtag que está bombando na timeline. Qual? A Lagoane-se. Ah, eu vi que você postou uma foto. É, até sabe quem? No dia que eu postei a minha foto, o Google Eyes. Estamos com a mesma camiseta. E eu vou contar essa história, acho que na semana que vem, eu estou combinando com ela, eu vou trazer eles aqui e eu vou contar tudo no blog. Hoje eu vou estar postando toda a história deles, da Carla e do Paulo, que é incrível. Eles, assim como eu, não são alagoanos, mas alagoanaram-se. Ai, que lindos. Que bom. Que bom que nós fechamos com vocês. Aí na próxima semana a gente traz isso aí. Se você quiser acompanhar mais a Fernanda, Instagram e blog, né? Instagram, M Fernanda Esquiave, o blog sabor e paixão.blogsdagazetoweb.com. Isso mesmo. Até a próxima semana. Boa prova para quem vai fazer o Enem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra lá no meu Instagram, me pergunta em box. Ah, Fernanda, mas dá para fazer isso? Eu respondo, pode falar. Ela vai dar muito mais dicas para vocês. Pode deixar. Querida, muito obrigada. Até a próxima. Eu gosto tanto dela, minha gente. Também. É amor mútuo. É, é verdade. Então até a próxima. Eu quero conhecer o pessoal da Alagoas. Vou trazer, vou trazer. Fechado. Beijo. Tchau, gente. A dança do desprezo será vai curtir, primeiro vira a cara e depois faz assim. A dança do desprezo será vai curtir, primeiro vira a cara e sai. Sai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Está todo mundo ligado. O governo de Alagoas entregou dez novas viaturas do SAMU. Duas foram para a central Maceió e as outras para centrais de oito municípios alagoanos, reforçando o atendimento e ajudando a salvar vidas. A requalificação da rede dos serviços de saúde segue firme. Novas bases do SAMU foram implantadas e as obras do Hospital da Mulher em Maceió estão em ritmo acelerado. É com o trabalho que a mudança chega também na saúde e na vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Você sabe o significado dos cinco R's da educação ambiental? Fique sabendo. Cinco ações para um futuro melhor. Cinco práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos três R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado. Mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando, e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Não jogue lixo na rua É um jogue lixo na rua Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua Não jogue lixo na rua Coloque na sacolinha E bote lá na lixeira Que quando for a tardinha O carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha Não jogue lixo na rua É um jogue lixo na rua Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua Cuidar de sua cidade é a maior limpeza Lugar de lixo é na lixeira Uma campanha da Prefeitura de Maceió Eu tenho 15 anos Meu prato preferido é lasanha Beterraba? Nem pensar Sou do signo de câncer Mas não acredito muito nessas coisas Me amarra em música pop Sou apaixonada por livros E adoro dias de chuva Prazer, eu sou a Bianca Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca Seja para quem for, seja doador Procure o Hemocentro mais próximo A Prefeitura de Maceió Conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade Evite deixar água parada Mantenha caixas d'água sempre fechadas Encha os pratinhos de plantas com areia E não jogue lixo na rua Faça uma vistoria semanal na sua casa Para identificar possíveis focos Com pequenas atitudes Vamos juntos combater o mosquito Prefeitura de Maceió Já estamos de volta aqui com Bem Assim E olha só Amanhã, sábado Acontece aqui em Maceió A segunda edição do Sarau Empoderarte Que vai acontecer a partir das 19h No Espaço Cultural Rosa Mossoró E terá a apresentação de Nathalinha Marinho E vários outros artistas E ninguém melhor para falar com a gente Sobre esse evento Do que a própria Nathalinha Marinho Ela, muito bom dia Seja muito bem-vinda Maravilhosa Mais uma vez aqui Já é de casa Quem lembra, né? A participação icônica Dia 12 de outubro Não, dia 11 de outubro Nathalinha quem me fez dançar É maravilhosa mesmo Não é verdade? Obrigada Vamos falar um pouquinho sobre o Sarau Como que é O que é que vai ser Vamos explicar tudo Então, a ideia do Sarau É reunir vários artistas E apresentar algo Sobre uma determinada temática Que envolva essa questão do empoderamento No caso, como nós começamos O mês de novembro agora Então, decidimos que seria bom levantar a questão da consciência negra Então, o tema do segundo Sarau É zumbi do consciente E aí a gente vai abrir esses diálogos Voltando para essa questão da consciência negra Que legal E de onde foi que surgiu, Nathalinha, essa ideia? Então, no meio do ano Eu organizei o primeiro Sarau Que aconteceu lá no Sesc Então, ele foi... Como deu certo Aí eu resolvi continuar Foi fruto do edital das artes do Sesc Foi uma ideia para apresentar no Sesc E aí deu certo E a gente vai tentar fazer novamente agora Que massa Então, vamos fazer um... Um pedacinho? Um pedacinho? Vamos Do que o pessoal vai encontrar lá no Sarau amanhã Então, eu vou tocar essa música Que chama-se Crespa Que é... Que inclusive, hoje, faz um ano que eu lancei essa música no meu show Hoje é aniversário De um ano Um ano do meu disco que se chama Crespa A minha cabeleira é crespa O meu cabelo é cacheado Eu não gosto de chapinha Nem do meu cabelo escovado E se for tocar nele Tenha cuidado É uma obra de arte Não é todo carinho Nem cafuné Em toda parte dela Respeita Respeita ela A minha cabeleira Crespa Crespa Ela Respeita Ela A minha cabeleira Crespa Crespa A minha cabeleira A minha cabeleira é crespa Com sapateado Também vai ter uma performance com Alvandi Frazão Oficina de Turbantes Com Alana Frazão Vai ter também um bate-papo com o Elber Rasta E exposição fotográfica com a Amanda Bambu Ou seja, que coisa linda, né? Vai ser um momento realmente de arte Porque vai estar rodeado de arte Com certeza E aí, Alana Muito bom dia Seja muito bem-vinda Que eu venha assim Vai estar lá também no Sarau, né? Sim Ela me propôs a gente fazer uma oficina de turbante Então, assim, tem muitas pessoas que não têm a habilidade de fazer De fazer as amarrações Então seria uma ideia bacana Ajudar as pessoas A gente poder confeccionar Quer dizer, mostrar como fazer o turbante E amarrações simples Que a gente pode usar até no dia a dia Que coisa mais Como foi que você começou assim? Quando foi que você começou a cuidar do seu cabelo usando turbantes? Então, foi a partir da necessidade, né? Quando eu passei pelo BC Pela transição capilar Processo de transição Então, assim, eu senti a necessidade Porque eu não estava acostumada, né? Com o cabelo curto Eu sempre fui muito apegada à questão do comprimento E eu senti essa necessidade, justamente, de poder usar o turbante De várias formas Como um penteado Então, assim, me ajudou bastante É massa que dá uma diferença total no look Gente, maravilhosa Chega aqui Pá! Tchau! Linda! E aí, vamos então demonstrar Para o pessoal de casa? Vamos lá! Aqui, com a Natalinha Para a gente mostrar A galera de casa Como que é Feito Ela vai dar Algumas amarrações Você vai ensinar, né? Vou poder mostrar Uma amarração simples O turbante Esse tecido Como é que é? Tem algum tamanho específico A lana ou não? Então, quando a gente quer fazer um modelo mais Com mais amarrações Mais ornamentado Ele precisa ter uma largura maior Entendeu? A altura nem tanto Mas a largura tem que ser maior Isso aqui é uma malinha Que a gente pode encontrar em qualquer lugar A gente compra o tecido E pronto Aí só é fazer E montar na cabeça da pessoa Vamos lá! Para dobrar Tem algum Alguma Alguma dobradura específica? Eu dobro ao meio Eu dobro ao meio Escondendo sempre os acabamentos É E Quando a gente vai envolver Na cabeça da pessoa Ele tem que estar ao meio Certo? Certo Vamos tentar mostrar aqui Para a câmera Bem um detalhe Para o pessoal de casa Que está nos assistindo A prender Pronto Aqui Ao meio O comprimento Você sempre tem que estar Então Então dá um nó Gente Um nó básico Aqui Sempre ajeitando o cabelo Escondeu as imperfeições Do tecido E aqui a gente vai trabalhar Com vários nozinhos Escondeu o primeiro nó Agora vai para o segundo Isso Ele vai fazer vários nós Para poder ficar Mais ou menos uma corrente Certo? Vários nozinhos Nas mesmas direções Porque isso vai dar um volume Bacana ao cabelo Super fácil, né? Super fácil Então aqui, ó A gente Põe Esse nozinho A parte que sobrou Para dentro É um detalhe Que já faz toda a diferença Toda a diferença Isso vai combinar com a sua blusa Ficou ótimo Eu não vou tirar mais, não Vou levar para mim, viu, Alana? Com certeza Então só esconder as imperfeições de tecido E aí vai escondendo o tecido, né? Isso vai moldando na cabeça direitinho Vai arrumando E está pronto o turbante E turbante é um símbolo Isso Da resistência Da resistência Da estética negra Então, assim Valoriza bastante, né? Lindo Eu acho muito bacana Então, fica aí Olha só que coisa linda Dá para a gente fazer outro rapidinho? Tá, sim Vamos lá Vamos mostrar outro, pessoal Esse seu está lindo Esse seu modelo também Esse seu amassado Então, tem modelos mais simples E essa oficina começa a que horas, Alana? Às 19h 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 Vai ser massa, Alana, da linha Porque o pessoal vai ter música Vai ter oficina Muita coisa Muita coisa Vai ser muito legal Vai ser bem bacana Vai começar às 19h E a gente vai tentar manter a programação até meia-noite Ó Então, outro modelo mais simples Aproveitando esse nozinho que está aqui A gente pode fazer Muitas pessoas usam A gente pode fazer um twist Que é justamente essa trancinha de doce Que as pessoas conhecem Vai enrolando Certo? Até a pontinha E daqui a gente vai fazer uma flor Vai montar uma flor Certo? Meu Deus Aqui a gente, na mesma direção que a gente fez o O twist O entrelaço E a gente vai Ó Só vai rodear aqui E põe o nozinho para dentro A pontinha para dentro E aqui, ó Sim É incrível que a gente vê E a gente acha que é a coisa mais difícil E aí chega a Alana aqui Não, muito fácil, gente Muito fácil Não tem complicação nenhuma Então, olha aí Mais um modelo Para uso de turbante Linda Fica assim, Natalinha Fica assim Maravilhosa Maravilhosa Não tem Obrigada Então, Alana Vamos fazer o seguinte Sente, né? Xim Tá aqui Tá aqui Maravilhosa Vamos reforçar então o convite para o pessoal de casa Vamos Reforcem os convites Alana para assistir a sua oficina Natalinha para conferir todo o sarau Que aí depois a gente encerra com música Com certeza Certo Amanhã Sarau e poder arte Lá na Rosa Mossoró Lá no Jaraguá A partir das 19 horas Vai ter exposição fotográfica Música Dança Teatro Performance Oficina de Turbantes Com a Alana Frazão Um bate-papo bem massa Com a Elberracha Vai falar sobre capoeira Bem legal E olha o precinho Cinco reais É uma contribuição Para o couveio artístico Pra ajudar E quem não tiver Vai também, viu? Deixa ali não Que a gente não vai fechar as portas Que massa E para quem não sabe onde fica O Espaço Cultural Rosa Mossoró Ele fica ali pertinho Daquela praça Esqueci o nome Praça Raiol Praça Raiol Isso Ali no Jaraguá Isso mesmo Muito obrigada, viu? Alana Vamos fazer o convite Para o pessoal de casa Então, gente Vamos lá Vamos lá Nos ornamentar Fazer o turbante Vai ter essa oficina Vai ser super bacana Espero que vocês vão Conto com a presença de vocês Estaremos lá Nesse evento Então vamos lá Vamos turbantear Muito bem Lindas Vamos encerrar então Com música Vamos Obrigada, tá? Pela presença de vocês Aqui Voltem mais vezes Natalinha já veio de casa Não precisa nem mandar ela voltar Porque se ela quiser Aparecer aqui nessa porta Segunda-feira Ela entra aqui Desse programa Muito obrigada TV Mar Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares O quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz Em paz em guerra Todo povo desta terra Quando pode cantar Quando pode cantar Canta de dor Você que tá ligadinho aqui no bem assim Não sai daí, né? Eu volto já já Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sai daqui, 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 sai daqui. GACETA FM. Tá todo mundo ligado. O governo de Alagoas entregou 10 novas viaturas do SAMU. Duas foram para a central Maceió e as outras para centrais de 8 municípios alagoanos. Reforçando o atendimento e ajudando a salvar vidas. A requalificação da rede dos serviços de saúde segue firme. Novas bases do SAMU foram implantadas. E as obras do Hospital da Mulher em Maceió estão em ritmo acelerado. É com o trabalho que a mudança chega também na saúde e na vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Até pouco tempo, Alagoas não tinha nenhuma escola em tempo integral. Mas o governo do estado virou essa página. Com o programa Escola 10, já são 35 unidades de ensino com aulas nos dois turnos e muitas novidades. Sala climatizada, ginásio, cinco refeições por dia e até aula de robótica. Os resultados já estão aí. Alagoas apresentou um dos maiores crescimentos da qualidade do ensino no país. É com o trabalho que a mudança chega também na educação e na vida dos alagoanos. Governo de Alagoas. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Não jogue lixo na rua, coloque na sacolinha e bote lá na lixeira, que quando for a tardinha o carro do lixo leva e deixa a cidade limpinha. Não jogue lixo na rua, não jogue lixo na rua. Mantenha a cidade limpa, Maceió também é sua. Cuidar de sua cidade é a maior limpeza. Lugar de lixo é na lixeira. Uma campanha da Prefeitura de Maceió. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa. Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Estamos de volta aqui com o Bem Assim. Agora eu tenho uma dica pra você que sonha com um plano de saúde, de qualidade e pelo menor preço. É que o Upvida agora está com um plano que você precisa conhecer, que é a novidade, né? O plano ambulatorial. Tem tudo o que você precisa para cuidar bem da sua saúde. Atendimento exclusivo na rede Upvida. Urgência e emergência sem internação. Consultas médicas em várias especialidades. E também exames de diagnóstico e por imagem laboratoriais. E o melhor, viu? Por um preço que cabe no seu bolso. O Upvida, ele une tecnologia de ponta e gestão para oferecer as soluções mais inteligentes e acessíveis em saúde. É também a operadora que mais investe no Norte e Nordeste e tem uma das melhores avaliações da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Se você quiser saber mais sobre o plano ambulatorial, liga pra lá, pro Upvida, 32152523. Você vai ser muito bem atendido. Faça já o seu plano ambulatorial, porque a Upvida faz bem pra você. E olha só, minha gente, não sai daí não, viu? Que agora eu tenho outra dica pra você, porque hoje e amanhã, aqui em Maceió, estará acontecendo um evento que tem o objetivo de fazer você repensar muita coisa a respeito da nossa cidade. E quem traz mais informações pra gente é o repórter Fernando Palmeira. O local Centro Cultural Arte Pajussara, aqui em Pajussara, nessa belíssima praia, quando todos estão convidados e muitos já estão aqui para participar de Ecos Urbanos. Estou aqui com a criadora desse evento, dessa instituição Ecos Urbanos, que é a Elza Lira. Ela nos fala sobre o conteúdo, o que é que temos, criatividade, empreendedorismo e uma nova visão até da própria cidade, não é isso? É isso aí, bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui, cobrindo o evento. Esse Ecos Urbanos é um encontro para a criação de oportunidades e soluções, um novo jeito de pensar cidades. É um assunto, ele vai tratar sobre Smart Cities, que é um assunto que está bastante em voga, mas no Brasil inteiro, mas que ainda é muito atual, né? E que requer um debruçamento em várias questões, né? E aí a gente trouxe cinco palestrantes de fora, que têm visões diferenciadas sobre o assunto para abordar. E aí nós vamos ter a participação do Caio Esteves, que é o fundador da Place for Us e é o autor do primeiro livro de Place Branding no Brasil. Tem também um grupo, a primeira startup brasileira, que fica em São Paulo, de projetos urbanos, que se chama UBI. Eles têm feito várias intervenções em espaços públicos em São Paulo, no sentido de reativar os espaços públicos. E nós vamos ter o fechamento com um arquiteto catalão chamado Robert DePol, que é consultor do Banco Mundial e tem alguns projetos aqui no Brasil, além de na Europa, a sede dele fica lá, ele tem alguns projetos aqui no Brasil também. Ele vai tratar um pouco desse uso inteligente da paisagem, dos recursos da natureza, para explorar os projetos, para fechar essa ideia de cidades inteligentes e sustentáveis. Ecos Urbanos vai até esse 4 de novembro e o que é que é preciso para participar? É só entrar no site www.ecosurbanos-al.com.br, optar lá pela modalidade de inscrição. E quem quiser participar, somente hoje a gente tem um lote especial e aí pode fazer a inscrição aqui mesmo, né, com o credenciamento do evento, ainda dá tempo. Diante desses debates todos que estão se processando, o que é que o Maceió pode esperar exatamente da depuração de tudo que vai ser exposto nesse evento? Ah, eu acho, nós temos a participação de mais de 40 pessoas da prefeitura, estão inscritas no evento da prefeitura do Maceió, o que é muito expressivo e gratificante. O que a gente espera é que tanto os gestores públicos e os técnicos que trabalham com esses gestores e os empreendedores locais, que tenham esse interesse em aprofundar a visão do que é o Smart City, uma cidade inteligente e sustentável, venham aqui participar, porque eu acho que essa troca de conhecimentos vai ser muito rica. Mas só enquanto metrópole está carente de uma atenção melhor desses ecos urbanos? Ah, eu acho que o Brasil como um todo está, não é carente, a palavra não seria carente, mas seria precisando discutir mais e aprofundar mais sobre esse assunto, porque ele é atual, ele é vigente e muito interessante, né, e as cidades precisam disso daí, precisam abrir os olhos para isso daí. Em especial uma cidade com potencial turístico como o Maceió, né? Exatamente, exatamente. E com tantas belezas naturais, né, que a gente precisa avaliar, como explorar de forma sustentável, ecologicamente correta e consciente. É isso aí. Ainda há tempo, você que lida com o turismo, você que lida com toda a estrutura da cidade, desde o urbanismo, enfim, toda essa humanização que é necessária, uma nova visão, empreendedorismo, criatividade, tudo o que vem a ser exposto com a criatividade e também a capacidade de cada um dos especialmente convidados para esse importante evento que acontece aqui no Espaço Cultural Arte Bajussara. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Guardão de Mello, no canal 25 da NET. Muito obrigada, Fernando Palmeira, por todas as informações. Fica aí essa dica para você que nos assiste. E agora chegou o momento de ficar informado sobre tudo o que vai acontecer aqui no nosso estado nesse final de semana. Chegou a hora da agenda cultural. E ele já está aqui. Maravilhoso, o Breno Leal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, coleguinha. Você que está aqui ligadinho na TV Mar, chegou a hora desse garoto aqui. Vamos lá, vamos ficar informado. Vamos lá. Muita coisa boa esse final de semana. Que coisa boa, então. Vamos começar a sexta-feira, vai. Vamos começar. Uma opção que eu tenho certeza que foi quase a semana. Calma, Breno, a gente está com o tempo meio apertado, mas vai. Uma opção que eu tenho certeza que você de casa vai gostar é uma banda de pop rock nacional. Um grande nome do pop rock nacional. A banda Skank vai vir aqui para Maceió fazer um super show. Hashtag amo. Você gosta muito, né? Amo. Cantar todos os seus sucessos. Esse show acontece hoje, sexta-feira, lá no Café de la Musique. Além da banda Skank, quem abre esse evento é a banda Cifrão, que é daqui de Maceió mesmo, daqui de Alagoas. A partir das 19h, lá no Café de la Musique. E os ingressos estão sendo vendidos no acesso VIP, na internet, ou na loja física mesmo, lá no Park Shop, ou no Celebration Story, que fica lá também no Park Shop. Então você pode entrar na internet, pesquisar o valor certinho, ou então ir comprar pessoalmente. Vamos ouvir um trechinho dessa música deles, que é muito legal, a gente gosta muito. Que seja no Japão, Jamaica ou Jalabão, no Jaraguá, ou na Guiné, de Jarete ou caminhão, de carro ou caminhando a pé, eu vou... Pois é, esse show que eles vão fazer aqui é do lançamento da nova turnê deles, Velócia. É, que é do novo álbum deles, e é muito bom estar documentando com o Breno aqui nos bastidores que eles não cantaram essa música no show do Rock in Rio. Mas assim, quando eu penso em show de festival, eu estive no Rock in Rio no dia que eles se apresentaram, e eu vejo que, tipo assim, realmente eles precisam pegar mais sucessos, né? É, então todas as bandas que vão se apresentar nos festivais, elas prezam muito por isso, assim, nos espetáculos, né? Nos shows, que é pegar os maiores sucessos, assim, da carreira da banda. Como está aí no novo disco, eles estão em turnê, né? Rodando o Brasil com esse novo disco, eu acho que é por causa disso. Mas amo também essa música maravilhosa. Pois é, muito bom. Tem outra opção de Rock com artistas daqui da terrinha mesmo, de Alagoas. É a festa Trópicos Efervescentes, que vai acontecer também hoje, lá no Rex Jazz Bar, que fica em Jaraguá, que traz como atração a banda Mofo, que é que tem um clipe aí que a gente está vendo, né? Um vídeo deles. Além da banda Mofo, tem a Casa Flutuante e a banda Necro. E além dessas três atrações, a Rosa Villela tem... Eles vão estar fazendo Rock. Depois vai ter também a escotecagem, né? Pessoal que curte aquela música eletrônica, né? Que a gente gostou bastante. Isso, tem que ter. Então a Rosa vai estar fazendo a discotecagem. Esse evento, ele começa às 22 horas, lá no Rex, como eu falei, e os ingressos, eles vão estar sendo vendidos na hora do evento mesmo, por um valor super baixinho, Mara, 20 reais. Então, para quem curte o Rockzinho, é uma boa oportunidade. Sobe o som, Júlio, para o pessoal do Caso ouvir. Se eu for ser de todo o meu tesão Farte-se de todo o meu querer O que é a dica, né? Muito legal. Sexta-feira é do Rock hoje. Do Rock, é. Não, mas agora a gente vai para outra coisa. Agora a gente vai para um negócio mais agitado. Quem disse que é só Rock and Roll, né? Você que pensou. Se você gosta de forró, sertanejo, uma boa opção para hoje também. Lá no Maikai vai ter show de duas bandas muito legais. Essa é a Garota Sertaneja, que a gente gosta muito, né? E além delas, vai estar se apresentando também o cantor Berg Gonzaga, que a gente vê aí o clipe na tela. A festa é a partir das 23h30, né? E o nome da festa é a Farra do Berg, né? Então a festa do Berg, com essa participação das meninas da Garota Sertaneja. Os ingressos você pode comprar antes no Viva Lagoas ou na própria bilheteria do Maikai. Mas se você não puder e quiser comprar na hora, não tem problema não. Vai estar sendo vendido também. Vamos subir o som, pessoal, de Caso ouvir um trechinho dessa música, que é dele, do Berg Gonzaga. Vamos lá. Levo comigo, faço de abrigo sem você saber Eu vou te dizer Menina, cê nem imagina Saber esse sorriso que você me dá Quando a gente se vê Eu pego, eu agarro com força Guardo no peito Levo comigo, faço de abrigo sem você saber Eu vou te dizer Muito bom, né? Muito bom. Ficou aí a opção, né? E, assim, tem mais uma opção pra sexta-feira. A gente tem que estar com muita opção pra sexta. Porque, como vocês sabem, ontem foi feriado. E tem gente que hoje não trabalha, tá livre. Não, teve gente que começou a farra na quarta-feira à noite. Aí tem uma programação vasta pra você curtir. A outra opção é a festa, que o nome da festa é Festinha. Mas eu acho que vai ser um festão. E de festinha não vai ter nada, com certeza. Acho que vai ser um festão. Vai ser lá na Match e tem como atração a banda A Moda, que é uma banda de foda aqui que a gente conhece e gosta muito, né? E, além da banda A Moda, vai ter descotecagem do DJ Gelly. O show, ele começa às 23h30 na Match, aqui na Jaquiuca. E os ingressos, eles podem ser adquiridos na hora do evento mesmo. Então, é só chegar lá, comprar, entrar e curtir a noite. Curtir a sexta-feira, né? Olha aí, que coisa boa. Tem coisa melhor? Vamos subir o som pessoal de casa, eu vou ouvir um trechinho desse clipe. Ele me pergunta todo dia o que eu prefiro mais Se afarra com os amigos ou o namoro em paz O seu maior problema vive Queira que eu goste de você mais do que o uísque Ai, não existe, ai, não existe Ele me deixa alegre e você me deixa triste Ai, não existe, ai, não existe Queira que eu goste de você mais do que o uísque Ai, não existe, ai, não existe Ele me deixa alegre e você me deixa triste Ai, não existe, ai, não existe Muito legal, muita animação Encerramos a sexta Encerramos a sexta Agora a hashtag? Sabador Sabador Essa opção, eu vou começar a falar, mas eu acho que vai ter alguém que vai querer falar mais por mim Não sei quem, quem será Ela que é... É fã, marcou uma adolescência Essa pessoa que chega aqui no sábado, ela tem um alojão de fãs, né? Porque ela marcou a infância e adolescência de muita gente Muita gente E aí segue em carreira solo, fazendo um trabalho muito bonito Diga-se de passagem, muito bonito, muito bem feito Fazendo o que ela gosta Eu sinto isso Ela faz o que ela gosta Ela não se rende, ela não se rende é o que faz sucesso Ela faz o que ela gosta, é um trabalho muito bonito Que é a Sandy Ela vai estar fazendo um super show aqui Em uma ceia lá amanhã Com a turnê Meu Canto Vai cantar os sucessos, né? Da carreira solo dela E tem muito sucesso, né? Muitos sucessos, são dois álbuns Pois é E aí o espetáculo, ele começa a partir das 20 horas Lá no Teatro Gustavo Leite Que fica no centro de convenções, né? E aí você pode se esbanjar no sucesso da Sandy A Mari já tá aqui cantando Eu vou até parar de falar E vamos subir o som pessoal Porque eu vou ouvir um trechinho dessa música Que é muito legal, eu gosto muito Eu tô aqui super empolgada Não, ela essa semana, minha gente Ela só ouviu o sangue Porque ela tá se preparando Tá entrando no clima É muito amorzinho Então, eles encerraram a banda, né? Quem não conhece Sandy e Junior? Eles encerraram a banda em 2009 E aí eles passaram tempo Sem nenhum, lançar nenhum trabalho, né? Solo E aí depois o Junior, enfim Começou uma banda Depois não deu certo Enfim, ele tá também nesse período agora Curtindo a família dele, né? Tá aí, virou pai recentemente Tá curtindo a família E a Sandy também Quando terminou a banda, né? A dupla Ela foi e decidiu também Ficar nesse período mais De cuidar da família Foi quando ela engravidou Quando ela teve hotel E aí de repente ela disse Não, né? Amo música E não posso ficar parada E vou fazer agora o que eu gosto O que eu sempre quis fazer E aí de lá pra cá Ela já lançou dois discos Dois álbuns lindos Que são álbuns Eu acho que teve o Sim Que foi do estúdio E aí depois ela fez uma versão ao vivo E teve agora o Meu Canto, né? Que é o último Que foi dessa turnê Que é a turnê, na verdade Que tá passando por aqui Que é no Meu Canto E aí no setlist Que ela tem feito desse show Em outras capitais Em outras cidades Que ela tem passado Ela tem misturado muito Esses dois álbuns Esses grandes sucessos Desses dois álbuns E um desses grandes sucessos É esse que vocês acabaram de assistir Aquela dos 30 Linda música Eu me identifico muito Eu ainda não tenho 30 Tô quase lá, né? Mas, calma Minha gente, ainda faltou alguns anos Viu? Também não é assim, não Eu vou quebrando a doura Né, Bray? Chega que é feliz, né? Quase lá Ela tá sentindo já Mas assim Gosto muito Estarei lá, inclusive E a gente comenta na próxima semana Se foi bom ou não Eu digo Mas com certeza vai ser muito bom Tem mais uma opção pro sábado Essa vem aquela Pegada mais animada Pra quem curte forró É a festa Me Derruba Que vai ter a presença Do cantor P.V. Melo Nossa, querido Pois é, P.V. Melo A partir das 23 horas No Maikai E além do P.V. Melo Também tem a Fabi Canuto Eu vejo assim Que é uma dupla Que dá certo Em festas Que quase sempre Nas festas que o P.V. toca Tem a Fabi ali no Maikai Quando a Fabi toca tem o P.V. E pelo visto É uma dupla que dá muito certo Pessoal Gostei muito Desses dois juntos Cantando e fazendo Axé Axé Mistura isso tudo Isso sempre é bom, né? Não tem quem não fique animado Pois é Então no Maikai A partir das 23 horas 23 e 30 Ingressos Vendidos no local mesmo Vamos subir o som rapidinho Só pro pessoal Ouvir um trechinho Pois é, agora vamos pra opção de teatro O que é essa dica pra você? Teatro Vamos O nome aqui de Alagoas A atriz Ivana Isis É um grande nome aqui Da dramaturgia alagoana, né? Muito E ela vai estar com uma peça No final de semana Que é A Velha Vocês vão ver aí na tela Alguns trechinhos Que eu vi até no canal dela Que ela postou Que vai ser uma peça Que vai tratar questões Ligadas à memória Ao esquecimento E à imaginação Onde ela vai estar Interpretando uma atriz Que ao ficar mais velha Se vê solitária Confusa E relembrando da sua carreira Esse espetáculo Ele vai ser na sexta-feira E no sábado No Teatro de Arena Com sessões Às 20 horas Repetindo Sexta e sábado No Teatro de Arena Oito horas da noite E os ingressos Eles podem ser comprados Por 40 ou 20 reais A depender do tipo Se é inteira Ou se é meia Acho que é uma super peça Acho que vale a pena A gente ver Porque ela é muito boa E que bom que ela voltou Com essa peça Porque essa peça Ela já foi lançada O pessoal de casa Com certeza já deve ter conferido E aí ela voltou agora Com mais as sessões Para quem ainda não foi Para quem ainda não conferiu Que bom, né? É muito bom O Teatro Laguna Agradece, Ivana Pois é Um grande nome Aqui para a gente Vamos encerrar com cinema? Vamos, sempre Destaque da semana Mais uma opçãozinha de terror Lançamento da semana Isso Terror Ô, o Bruno Salmi Vem aqui com terror Não estou entendendo Qual que é a dele Muito bom Eu acho que você vai gostar Preste atenção no trailer Tá, vai Vai, fala logo Esse filme Ele estreou ontem, né? A Noiva É um terror Que conta a história De uma jovem Que viaja com seu futuro esposo Para a casa da família dele Mas quando chega lá Ela percebe Umas coisinhas estranhas E percebe que está rodeada Por pessoas estranhas também E ela vai começar A ter umas visões Bem perturbadoras Então, vamos ver o trailer, Mara? Que zera e queima Vou falar muito não Vou deixar a gente ver o trailer Que é melhor Roda aí Sobe o som, Ju O pessoal vê Don't be afraid That is the thing Under the light She'll take you You don't believe in fate, do you? You're bleeding Now I pronounce The bride Vai voltar, tá? Voltamos Agora sim Agora sim, gente que susto, Brino, assustador que medo, quero não, obrigada quem gosta, fique à vontade essa é a estreia da semana bom final de semana pra vocês se você quiser badalação, tem, se quiser teatro tem, se quiser cinema, tem muita opção é só você entrar também nos sites dos cinemas daqui, você vai ver também outros destaques a gente sempre traz um, mas tem vários filmes que estreiam na quinta, então é isso aproveita o final de semana com juízo você também, aproveite até sexta-feira que vem pro pessoal de casa e sexta-feira a gente volta com mais opções pra vocês e a Mara, na segunda-feira se Deus quiser, então é isso, viu minha gente muito obrigada aí pela presença de vocês vocês que nos acompanharam aqui nesta sexta-feira, um ótimo final de semana pra galera que já tá aí no feriadão que emendou, também continuem aproveitando esse feriadão, descansem, curtem sempre com muito juízo, com muita consciência do que vocês estão fazendo, tá certo? Então o final de semana maravilhoso pra vocês olha só, segunda-feira rapidinho, deixa eu correr aqui a gente vai falar sobre insônia exames pré-nupiciais e violência doméstica contra a mulher três temas muito bacanas e eu conto com você em dez e meia da manhã, aqui na telinha da TV Mar bem assim com Mara Almeida ou seja, o seu compromisso é comigo, tá ok? então te espero, com uma ótima semana aproveite, curta bem muito tchau, tchau e até segunda da sexta da sexta Tchau, tchau 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 Tchau, tchau